Programa Giro Social, um oferecimento G-Limp Produtos de Limpeza, Matrix Imagem Digital, Confiante Macroviário, a expressão forte no transporte. Olá, tudo bem com você? No nosso quadro de hoje, de entrevistas, nós vamos trazer João Gabriel. João Gabriel é presidente do SOS, Serviço de Obras Sociais de Sorocaba. Nós vamos falar um pouco sobre a SOS. A SOS, ela mantém um serviço 24 horas aberto, disposto a servir pessoas que se encontram em situação de rua, migrantes, itinerantes ou que se encontram em tratamento médico. João, obrigado pela presença em nosso programa. Obrigado a você, Sônia, e a todos que estão nos assistindo. É uma honra participar aqui do seu programa. Obrigada. João, quantas pessoas, em média, são atendidas pelo SOS no dia? Nós temos um contrato de acolhimento noturno com a Prefeitura de Sorocaba. E esse contrato foi agora reajustado para 60 pessoas, mas sempre o acolhimento é maior. A gente acolhe 70 e isso depende do clima. Quando chove, quando faz frio, aumenta a clientela. Então, nós acolhemos todo esse pessoal. Infelizmente, às vezes, tem que ficar alguém para fora, porque nós não temos lugar para todo mundo. Mas a grande maioria das vezes, todos são acolhidos lá no SOS. O que é oferecido a essas pessoas, João? O SOS, além da parte social de acolhimento, ele dá refeição, dá alimentação, higiene pessoal. Ele oferece banho quente. Hoje, nós temos um sistema de fotovoltaica. Então, não economizamos energia. Então, todos tomam banho quente, roupa limpa, limpa, limpa para dormir, camas limpíssimas. Então, a gente oferece isso aí e o café da manhã. Depois, eles entram em entrevista com as orientadoras sociais e nós damos o encaminhamento que cada um solicita lá no SOS. Nós sabemos que o SOS vive muito de doação. O que mais você precisa de doação no momento? Exatamente nessa época, o que mais precisa são agasalhos. Roupa de frio, cobertores. Porque esses cobertores simples, a gente doa a eles quando vem a família. Às vezes, vem a família inteira. Então, nós doamos cobertores, agasalhos. Então, é isso, nesse momento, o que mais nós necessitamos. E onde é que nós podemos levar essas doações? A sede do SOS fica em frente ao CEA GESP, ali na Vila Rica. E a rua chama Francelino Romão. Rua Francelino Romão, número 100. Então, qualquer pessoa, a qualquer hora, pode levar a sua doação até no SOS, que será muito bem recebido. Bom, você que tem aquela agasalho do ano passado que não usa mais, aquele cobertor que não usa mais, já sabe aonde levar. No SOS. E a gente garante que o uso é muito bom. O SOS é uma mãe para todas as pessoas de rua, gente. Então, vamos ajudar? Contem comigo. Ligue para mim que eu ajudo. Eu vou buscar, se for o caso, na sua casa. E agora, João, vamos falar um pouquinho dessa festa que já virou tradição em Sorocaba. Nós estamos na 21ª edição do Bacalhau Amigo, que traz rendimentos para vocês. Nós estamos vendo imagens do lançamento, que aconteceu dia 11, e algumas imagens, algumas fotos do Bacalhau do ano passado. Porque o Bacalhau acontece só dia 23 agora, de julho. João, como é que começou o Bacalhau Amigo? Sônia, exatamente o Bacalhau, há 21 anos atrás, foi exatamente quando a sociedade beneficente, que até hoje é a nossa parceira, que é o Vasco da Gama, completou 100 anos. Quando o Vasco da Gama completou 100 anos, nós fizemos, aliás, eles sugeriram de fazer um jantar beneficente. E o jantar português, nada melhor do que um prato típico, que é o Bacalhau. E aí, então, nasceu o primeiro jantar beneficente, Bacalhau Amigo. Por sinal, esse nome, que rende aqui as homenagens, a Vera Polis, a esposa do falecido Lauripolis, que foi presidente do SOS, a ela cabe o nome Bacalhau Amigo, foi ela que sugeriu. E até hoje, 21 anos se passaram e, graças a Deus, temos, assim, o carinho da população de Sorocaba e da região. Vem gente de todas as cidades da região, inclusive de São Paulo, para prestigiar esse evento do SOS. Quando é que a Eliane Giardini, que é uma atriz sorocabana, quando é que ela se engajou na campanha para o Bacalhau? A Eliane Giardini, acho que faz oito anos que ela é a nossa garota propaganda. A Eliane Giardini sempre, sempre nos acolheu e gravou, esse ano já gravou novamente com novelas que ela participa. Ela não pôde vir a Sorocaba, nós fomos até o Rio de Janeiro, gravamos o comercial, que vai ser apresentado hoje no lançamento. E aí, depois, vocês poderão ver nas TVs de Sorocaba. Então, a Eliane Giardini, inclusive, tem outras entidades que, às vezes, pedem e ela não pode colaborar por causa da falta de tempo. Mas, do SOS, ela acha um tempinho e grava para nós. Então, aqui também fica em público o nosso agradecimento à Eliane Giardini. A vigésima primeira edição do Bacalhau Amigo está chegando. O projeto tem a renda revertida ao SOS Sorocaba e conta com bacalhau português, buffet completo, além de apresentação de panda. Dia 13 de julho, às 20 horas, no Salão de Festas do Ipanema Club. Garanta o seu convite. Aprecie a maravilhosa cozinha tradicional portuguesa e junte-se a nós para fazer o bem. Vigésimo primeiro Bacalhau Amigo. O sabor e a amizade continuam. Eu acho que em todos esses eventos que eu fui da Bacalhau Amigo, eu só encontrei com ela uma vez. Eu acho que ela só chegou a vir em algum jantar em uma vez só. Não, ela veio dos 21 jantares, acho que duas ou três vezes. Agora, a família dela, principalmente a mãe, vai em todas as edições. Ela aguarda a mãe dela, que tem uma certa idade, mas está muito bem. Ela participa de todos os jantares do Bacalhau Amigo. A Eliane Jardini, eu acredito, é quase impossível ela estar presente em julho no Bacalhau, porque ainda ela está em gravação da novela que está ocorrendo às sete horas na televisão Globo. Com a renda arrecadada nesse evento, nesse jantar, é possível fazer frente a quais despesas? A renda do Bacalhau Amigo, todos os anos é entre 30 a 40 mil reais, que é o rendimento. E nós temos, isso dá de alimentação, aí dois a três meses que a gente fica, vamos dizer, o Bacalhau Amigo aguenta a despesa do SOS por esse tempo. E aí outras, a prefeitura também nos auxilia bastante, temos verba estadual. E aí a gente vai se completando e dirigindo o SOS, porque ser dirigente de ONGs hoje é muito difícil. A verba é muito restrita, precisa saber administrar. Mas temos o apoio do governo municipal principalmente, e agora ficamos mais felizes, porque houve uma renovação do contrato até 2020, nós estamos garantidos com a parceria com a prefeitura de Sorocaba. Isso é muito bom. Bom, nós já falamos do SOS, já falamos do Bacalhau, eu gostaria que você então deixasse um convite, porque eu sei que os convites já estão quase que todos reservados, mas ainda tem alguns. Para aquelas pessoas que gostariam de estar presente no jantar, e também para as pessoas que gostariam de conhecer o SOS, que eu acho isso muito importante. Muito se falou ano passado, teve boato, nós conseguimos desmentir numa entrevista com o Vanderlei, que é o gerente de lá. Mas eu gostaria que você deixasse essa mensagem, para que as pessoas viessem e fossem conhecer o SOS e também no jantar. Exatamente. Nós, no jantar, nós, esse ano, estamos planejando para 600 pessoas. E hoje, no lançamento, quase 80% desses convites já saem, porque a comunidade portuguesa, ela espera o evento. Nós temos aqui, já o convite desse ano, do 21º Bacalhau. E as pessoas que quiserem colaborar com o SOS comprando um convite, custa 200 reais por pessoa, tudo incluso, a melhor comida, vinho português à vontade, bebidas, é uma festa. E o show, show português, típico, nós teremos outras atrações esse ano, e a banda, teremos também o grupo folclórico que vem de São Paulo. Então, é uma festa realmente luso-brasileira, que o pessoal da comunidade, principalmente a comunidade portuguesa, espera. Então, você pode, a partir de amanhã, ligar para o telefone 3229-0777 e fazer a sua reserva, e nós entregamos em seu escritório ou na sua casa. Muito obrigado. Obrigada, João, pela presença. Nos vemos no 21º Bacalhau Amigo do SOS, no Ipanema Clube, dia 13 de julho. Muito obrigado a você, Sônia, e a todos os seus telespectadores. Muito obrigado à TVR. E espero você e todos os convidados nesse grande evento do dia 13 de julho de 2019 no Ipanema Clube. Muito obrigado. E agora, a nossa agenda. Como acontece todas as sextas-feiras, dia 21 de junho é dia de dançar no Clube Estrada, com a banda Cocomambo. Dia 26, tem feijoada no Clube União Recreativo Campestre. Dia 28, o baile de aniversário do Clube União Recreativo, tributo a Rei Cônice e Banda Gil Brasil. Dia 30, também tem o terceiro almoço beneficente no Lar São Vicente de Paulo. No CTG Fronteira Aberta, dia 30 é dia de Domingueira do Fronteiras. Dia 5, tem Moacir Franco no Ipanema Clube. E dia 13 de julho, o bacalhau amigo. E aí E aí E aí E aí E aí Estamos de volta com o Giro Social. Agora você confere os melhores eventos de Sorocaba. Queen Experiência em Concerto, em Sorocaba, dia 1º de junho, no Clube União Recreativo Campestre. A CIDADE NO BRASIL Que é 1º de junho, que é um terceiro BRASIL Aquinémos Fúaes, que vou say a boca above o Giro Saga comoツpa, E orr A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Dia 4 foi dia de comemorar dia Italo Sorocabano. Uma missa celebrada pelo arcebispo metropolitano Dom Júlio Endi, homenageou a comunidade Italo Sorocabana, terça-feira na Catedral Metropolitana. E depois disso, a bandeira da Itália foi hasteada na Praça Coronel Fernando Prestes. A iniciativa é da Societal Cultural Italiana de Sorocaba e desde 2018, a cidade passou a ter em calendário o Dia Italo Sorocabano, celebrado em 2 de junho. A CIDADE NO BRASIL 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 Happy Hour Sertanejo no novo hotel. O som ao vivo por conta da dupla Bruno e Luciano, com o melhor do sertanejo raiz. O som ao vivo por conta da dupla Bruno e Luciano, com o melhor do sertanejo raiz. Vou dar o meu melhor na cama de virraça, quando cê for virar o olho eu vou parar só pra castigar. Hoje, com o sol da cabelo arrumado na cabeça, o rumo do seu quarto hoje vai bater. Quando cê for virar o olho eu vou parar só pra castigar. Hoje, cê vai sentir a pele do que é que passa a raiva. Vou dar o meu melhor na cama de virraça, quando cê for virar o olho eu vou parar só pra castigar. Claro que sexta-feira é dia de baile no Clube Estrada. Veja quem estava por lá. A CIDADE NO BRASIL Sua filha, sua filha Ele na missão do meu Foi o rio que já veio Com o rio que eu vejo O risco total Todo eleitoral Esse dia todo tal Lá no topo da vida Todo mundo que come a curtir Esse dia a folha existir Quando vi a roupa Que dá essa roupa Pelo na faça Que é o jeito A vez é uma cheira Que é o jeito Eu sou a vida inteira Sem parar Que é o costume Não é o trabalho A festa se acaba CTG Fronteira Aberta Jandar e Baile Gaúcho Com o grupo Fúria Canteira Dia 8 A chula e apresentação Daí Fernanda Artística E aí Amém. 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 Sucesso da 15ª feijoada da Integrar, para ninguém colocar defeito. Muito bom! Amém. 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 Amém.